Outra vez a sua boca fala e o coração desmente E aí como é que você se sentiu? Só me conta como foi sem mim na primeira fase Quem deixou de beber me dirigiu por você até a sua casa Só me conta quem vai dividir contigo no último pedaço E o outro lado do fone do ouvido Esse coração aí tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo de mim Esse coração aí tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Ah, ah, ah Legenda por Sônia Ruberti